Oi galera, diretamente do Largo São Sebastião, aos fundos do Teatro Amazonas, aqui no centro da cidade. E a partir dessa semana, o Norte Caste será gravado em pontos diferenciados, para eu e você conhecermos o que a nossa cidade tem de oferecer. Então, vamos começar? O último final de semana de julho está na porta, é o momento esperado para pensar no relax e opções também para curtir as atrações da nossa cidade de entretenimento e cultura. Então, está na hora de programar a diversão e aproveitar o Norte Caste dessa semana que só está começando. E a gente já mudou de cenário, estamos de fundo para a Praça do Largo de São Sebastião. Então, mês de junho já acabando e eu te pergunto, já saiu para curtir algum arraialzinho? Se não, calma que eu trouxe opções para você curtir aí dentro da sua casa. E como também sabemos que o mês de junho é o mês mais esperado para os amantes de Boi Bumbá. Pois é, todo último final de semana do mês de junho acontece o Festival Folclórico de Parintins. A edição desse ano foi suspensa por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Gente, a gente também trouxe opções para você curtir essa energia de dentro da sua casa. Então, como eu comecei falando de São João, nessa sexta-feira acontece o Samba no Arraiá. Olha, é uma mistura de Samba e Arraiá. Eu estou curiosa para saber como é que é essa mistura. E quem conta mais para a gente é o Iusinho de cima. Me conta aí, Iusinho. Alô, meu povo! Sexta-feira é sexta-feira, da 26, a partir das 20 horas. Tem Samba no Arraiá com o Iusinho de cima. Apresentação, rapidinha show, diretamente pelo Facebook. E você é o meu convidado. Salve o Samba e viva São João! Obrigada, Iusinho. Sucesso, viu? Agora eu vou trazer opções de boi-bombar. Vem cá, está com saudade de sentir a energia do bombódromo? Pois é. Muita gente nessa época já estava ansioso para entrar lá no bombódromo e curtir o festival de Parintins. Como eu falei no início, a edição desse ano foi cancelada por conta do momento delicado que estamos vivendo. Mas pensando nisso, o Grupo Norte de Comunicação realiza o Norte Bumbais. É uma maneira de trazer até você que nunca foi à ilha e aquele que vai todos os anos curtir a alegria e dar rivalidade dos bombais garantido e caprichoso. E essa opção é para você curtir dentro da sua casa. Então confere esse convite aí. Live Norte Bumbais, magia, emoção, dia 26 de junho, ao vivo a partir das 20h30, pelo portal Norte de Notícias, redes sociais e rádio nativa. E às 21h30, na tela da TV Norte Amazonas. Duas horas situadas para você lembrar de momentos marcantes na sua vida. Com artistas que fazem parte da nossa história. Live Norte Bumbais, o crescimento. Coca-Cola, sinta o sabor de Parintins. Rumo Anel, transformando vidas há 35 anos. Prefeitura de Manaus, apoio inicial. Realização, Grupo Norte de Comunicação. Então galera, não perde. Às 21h30, aqui na TV Norte Amazonas. E olha, antes de começar a live, o Portal Norte de Notícias também fará lives com participantes, com entrevistas exclusivas. Como falei, muita coisa. Gente, a gente está apropriando muita coisa. Então não perde, sexta-feira, a partir das 20h30, no Portal Norte de Notícias e às 21h30, na TV Norte Amazonas. E para quem não curte boi, além do samba, o cantor Elano Lima fará uma super live prometendo muita música boa. E terá convidados especiais. E um deles é Edilson Santana, que inclusive tem um recado para mim e para você. Alô moçada que gosta de uma boa música. Olha só, eu, Edilson Santana, estou aqui para te convidar para sexta-feira agora, você assistir a super live do meu amigo Elano Lima, com participações tiozinho Solano, Josias e também Edilson Santana. A gente vai fazer músicas gostosas para você ouvir, dançar, curtir, amar, aí da sua casa, no seu conforto. Então, marcado, sexta-feira, a partir das 20h, Elano Lima e convidados. Obrigada pela participação, uma boa live para vocês. Já estamos mostrando outro cenário aqui do Largo de São Sebastião, um pouquinho ali do Teatro Amazonas. E lá atrás, a Igreja de São Sebastião. E voltando para as opções de sábado, temos ele, o programa Maninho Show. E quem traz o recado é o Márcio Braga. Fala, galera do Portal. Oi, Aline. Tudo bom, Maninha? Olha só, o Maninho Show vai ter Arraiá neste sábado. E está muito divertido. Sabe por quê? Porque vai ter a escolha da Rainha Caipira. E é cada uma mais bonita, vamos dizer, exótica, do que a outra, tá bom? E tem mais. Tem o Joãozinho da Cordeon, tem o Triufo Rosado, tem comidas típicas. É o Arraiá do Maninho neste sábado na TV Norte. Então, galerinha que segue aí no Portal, não esquece, o Arraiá mais divertido da sua hora do almoço é comigo, Márcio Braga, aí, ó, no Maninho Show. Então, galera, continue aqui sintonizados com o Portal, continue lendo, continue seguindo. E eu continuo aqui fazendo as minhas diversões, as minhas lezeiras aqui no Maninho Show. Um beijo pra todo mundo. Valeu, Aline! E ainda no sábado temos ele, o incrível Luzo Neto. Ele vem com a live Black Beautiful, representando todas as vozes negras. E ele tem um recado especial pra gente. Confere aí. Hoje cedo na rua duvidou Quantos brancos horríveis eu vi Eu quero um homem de cor Um deus negro do Congo ou daqui Quero homenagear todos os deuses negros da nossa música, o volar brasileira Como nota de repúdio a todo e qualquer preconceito. Então, quem quiser curtir, o nome do show é o nome da canção. Black is Beautiful Obrigada, Luzo! Lembrando que a live começa às 21h30, não dá pra perder, viu? Domingão em casa e eu te convido pela primeira vez a assistir a obra integral para o violoncelo e piano Do maestro amazonense Claudio Santoro Foi reunida em um CD que ainda conta com quatro obras que nunca foi gravada Em um documentário, que vai estrear neste domingo às 16h E pra encerrar o mês de julho, ainda com Boi Bumbá A cantora Emily Lira, dia 30, vai estar fazendo uma live alusiva ao Festival de Parantins A cantora preparou um show bem regional para os amantes de Boi Bumbá Garantido e caprichoso. Confere o convite dela aí Alô, galera do Portal Norte de Notícias Eu gostaria de convidar todos vocês para a minha live de Boi Bumbá De música regional No próximo dia 30, a partir das 19h, no meu canal no YouTube Convido vocês a acessarem Emily Lira E curtirem muito Boi Bumbá Pra quem não lembra, eu sou da época das Desanas Uma das fundadoras do grupo As Desanas Que cantam Boi Bumbá, cantavam Boi Bumbá, Garantido e caprichoso Então, fica aí o convite pra você Espero todos vocês pra gente dançar muito Dois pra lá, dois pra cá Um beijo Obrigada Emily, sucesso, viu? E ainda pra você que quer curtir opções de cultura e entretenimento aqui da nossa cidade A Secretaria de Cultura apostou em um projeto Cultura Sem Sair de Casa Por conta do momento que estamos vivendo E quem explica mais sobre esse projeto é o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz O governo do estado do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa Lançou o projeto Cultura Sem Sair de Casa Como uma grande alternativa para as pessoas aproveitarem conteúdos culturais de qualidade Nesse período de isolamento social Você encontra o Cultura Sem Sair de Casa no portal cultura.am.gov.br Uma variedade muito grande de conteúdo Dentre eles, você pode ter aulas lá de teclado, violão e desenho Dentro do projeto Praticarte Assim como assistir aulas com professores do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro Convidamos ainda você a fazer uma visita a 360 graus ao Teatro Amazonas e ao Palácio da Justiça Ou acompanhar aí uma visita virtual através dos museus e outros centros culturais Esse conteúdo também está disponibilizado ali no nosso portal Temos também uma série de vídeos dos nossos corpos artísticos Enquanto a gente não retorna com as nossas atividades É também uma alternativa Gincana de Livros, onde você pode fazer atividades lúdicas Aí na sua casa, através de algumas alternativas ali disponibilizadas Temos ali também o Fica na Rede Maninho Que é o resultado do nosso edital Onde artistas amazonenses disponibilizam os mais variados conteúdos digitais Para que você possa prestigiá-los Então queremos convidar a todos a visitar o nosso portal Cultura.am.gov.br E conhecer o Cultura Sem Sair de Casa E como podemos ver, esse final de semana promete Então reúne os amigos e vai curtir Lembrando que sempre obedecendo as medidas protetivas da OMS E a gente fica por aqui Até a próxima semana Lembrando que lá no Portal Norte de Notícias Você pode ficar super bem informado Com notícias daqui da nossa cidade Do Brasil e do mundo todo E a gente finaliza com um trecho das lives Que aconteceram aqui no Portal Para em Tis 2020 Esse ano nem de asa dura Um beijo, tchau Música 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 Música